A Justiça da Coreia do Sul aboliu nesta quinta-feira uma lei que penalizava o adultério com até dois anos de prisão. A medida estava em vigor há mais de 60 anos. Os integrantes do Tribunal Constitucional determinaram por sete votos a dois que a resolução de 1953 é inconstitucional. Segundo o juiz do caso, o adultério deve ser considerado imoral. Mas o poder estatal não tem de intervir na vida privada das pessoas. A Coreia do Sul era uma das poucas nações não-muçulmanas que consideravam a infidelidade no casamento um ato criminoso. Nos últimos seis anos, quase 5.500 pessoas foram formalmente acusadas de adultério no país. Mesmo assim, os casos registrados passaram a cair e as sentenças de cadeia se tornaram cada vez mais raras. Em 2004, 216 pessoas foram presas com base na lei. O índice despencou para 42 em 2008. Desde então, o número de condenações à prisão ficou em 22, de acordo com a Justiça.